Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos ver aqui o que é que o item 182 de O Livro dos Médiuns tem a nos dizer sobre os médiuns inspirados. Nós já falamos da inspiração lá no vídeo sobre a mediunidade intuitiva. Naquele vídeo, nós fizemos um paralelo com a inspiração, tendo em vista que esse próprio texto do item 182 vai nos dizer que os médiuns inspirados formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença que, no caso dos médiuns inspirados, a intervenção oculta, a ação dos espíritos é muito menos sensível, ou seja, é extremamente sutil e o indivíduo quase não se dá conta, na maioria das vezes não percebe a ação dos espíritos sobre ele, portanto, a transmissão do pensamento. E o item 182, vamos dizer que é a espontaneidade a característica principal, no caso da mediunidade de inspiração. Por espontaneidade, nós temos que entender o seguinte, não se trata de algo provocado pelo médium. Na imensa maioria das vezes, esse tipo de comunicação pela inspiração parte da iniciativa dos espíritos. Então, a iniciativa é deles de nos transmitir as suas ideias, elas são transmitidas de uma maneira muito sutil, ao ponto que o indivíduo quase sempre nem percebe que, na prática, aquelas ideias não são suas, elas estão sendo transmitidas. O item 182 traz outros aspectos relativos à inspiração que eu quero colocar aqui para vocês. E é claro que vocês vão ler o texto todo, como sempre, vou colocar o link na descrição do vídeo. E por falar em vídeo, eu aproveito aí para pedir, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Caso você julgue esse vídeo útil e interessante aos seus estudos, nós estamos publicando vídeos semanalmente. Então, você se inscrevendo, você terá aí como acompanhar todas as publicações, caso você realmente tenha interesse, caso você goste, enfim. Bom, o texto nos diz o seguinte, Vejam como a abordagem de Allan Kardec nos apresenta um mundo dos espíritos muito mais acolhedor. Justamente porque é protetor, porque quer o nosso bem. Allan Kardec coloca que a ação daqueles que querem nos ajudar, ela é predominante. Predominante no sentido de que ela é muito mais expressiva. Que nós temos à nossa disposição uma rede imensa de amigos, familiares, de espíritos que nos querem bem. E que querem nos ajudar, levando em conta a quantidade de amigos, de verdadeiros amigos, de familiares que nós já tivemos. E que se encontram no mundo dos espíritos, que nos acompanham e que querem nos ajudar. Além, é claro, da ação principal do nosso anjo da guarda. Então, vejam que nessa relação, a ação benfeitora, ela é muito mais expressiva. Eu quero dar ênfase a isso, porque, em geral, não é essa ideia que a gente encontra. Há uma espécie de senso comum que nos leva a ter uma visão muito pessimista do mundo dos espíritos. A partir de toda a cultura do obsessor que nos persegue, dos maus espíritos, de dívidas, de outras vidas. Criou-se uma visão muito negativa da nossa relação com os espíritos. De maneira até que as pessoas psicologicamente pensam mais e levam mais em conta a ação de supostos obsessores do que, por exemplo, o seu próprio anjo da guarda. Mas, em Allan Kardec, nós vamos encontrar uma outra proposta. Uma proposta muito mais otimista. Uma proposta muito mais acolhedora. Uma vez também que nos aproxima desses espíritos. E nos mostra que a relação com eles não só é possível, como ela é efetiva. Inclusive, a partir da própria mediunidade. Mas, claro que não, só através dela. Porque essas relações, elas se estendem e elas se estabelecem para além da mediunidade. E incluem, muito naturalmente, todos os que não são médiums também. Bom, a mesma frase conclui assim. Procede principalmente dos espíritos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito frequentemente, nós não seguimos. A inspiração se aplica em todas as circunstâncias da vida. As decisões que devamos tomar. Aí, sob esse aspecto, o texto coloca. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiums, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares. Não é só que tem espírito protetor e familiar. Esses espíritos protetores e familiares estão a se esforçar por nos sugerir ideias benéficas, ideias salutares. A ação deles é efetiva. O esforço deles é no sentido de nos auxiliar, nos influenciando para o bem, nos inspirando boas ideias, nos inspirando bons sentimentos. Essa compreensão é fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se valer desse conhecimento a fim de que nós aprendamos a lidar com os espíritos da forma mais inteligente e mais proveitosa possível. Não adianta muita coisa a gente adquirir um conhecimento e não tirar proveito prático dele. No sentido mesmo de utilidade. De fazer valer a pena esse conhecimento. E é claro que o conhecimento espírita é altamente interessante no que diz respeito à nossa transformação moral. Transformação moral é essa que se torna uma preocupação diária, que se torna um objetivo de quem passa a estudar o Espiritismo em razão de tudo isso que a gente aprende. Então, olha o que o texto vai nos colocar sobre a importância dessa compreensão. Se todos tivessem bem compenetrado esta verdade, esta verdade que ele colocou antes, que é da ação ostensiva e expressiva dos bons espíritos, nosso anjo da guarda, dos espíritos protetores. Se todos tivessem bem compenetrado esta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda nos momentos em que não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como que por encanto. Quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor, se nenhuma ideia lhe surge, é que é preciso esperar. Então, você busca a inspiração, você recorre a essa ação que parte de numerosos espíritos, levando em conta, como eu disse, os nossos amigos de outras vidas, os bons espíritos em geral que simpatizam conosco e o nosso próprio anjo da guarda. A rede de influência benéfica e protetora, auxiliadora, é muito maior do que nós imaginamos a partir da ação do nosso anjo da guarda. E esse texto nos remete a essa ideia. E é claro que você que estuda Allan Kardec, você já associou imediatamente esse texto àquele outro lá de O Livro dos Espíritos, texto fundamental, que é a mensagem de São Luís, São D'Agostinho, em resposta à pergunta 495. O que é que nós encontramos lá? Aí lá no final diz assim, olha só a beleza disso. Vejam como essa ideia, ela é fundamental dentro do entendimento que nós adquirimos sobre a importância de nós nos melhorarmos nesta vida e saímos daqui melhores do que quando chegamos. Sereis assim mais fortes e mais felizes. O que é dito aqui foi o que nós vemos lá. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão com o oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Quando São Luís Santo Agostinho colocam que assim procedendo nós seremos mais fortes e mais felizes, é porque esse entendimento se aplica especialmente naquilo que diz respeito à nossa transformação moral, à nossa melhora, às nossas decisões, no sentido de sermos pessoas melhores, que se esforçam para eliminar as próprias imperfeições, desenvolvendo, portanto, as virtudes cristãs. Nesse exercício moral do dia a dia, esse entendimento, a partir da inspiração dos espíritos, encontra especial utilidade em que diz respeito ao nosso esforço para sermos melhor. É um recurso que nós temos à disposição e que vale a pena nós refletirmos com maturidade para encontrarmos nos espíritos protetores, nos bons espíritos em geral, e em especial no nosso anjo da guarda, o apoio que nós precisamos para trabalharmos da melhor forma possível tudo aquilo que passamos em termos de provas e de expiações. Nós temos, a partir desse conhecimento, nós temos tudo o que nós precisamos para desenvolver e para aprimorar essas relações, a fim de que nós possamos contar sempre com esse apoio que na prática não nos falta. Somos nós que muitas vezes não prestamos atenção e não damos o devido valor, porque somos pessimistas, porque nos lamentamos, porque nos revoltamos. Então, gostaria de colocar esse texto aqui para vocês, essas reflexões que possuem uma aplicabilidade não só diária, mas que diz respeito à nossa intimidade. Vamos romper essa visão desagradável e dolorosa e difícil que se criou em relação aos espíritos, como que se nós estivéssemos abandonados, ou como que o mundo espiritual para nós representasse apenas perseguição, dor, discórdia, vingança. Limitar as coisas apenas a isso é colocar as coisas de uma forma muito mesquinha, tendo em vista que a lei natural, a lei divina é uma lei de amor. No fundo e no final das contas, esses entendimentos possíveis a partir da doutrina espírita, eles só nos revelam de uma forma prática e cotidiana a manifestação da bondade e da justiça divina. Então, era essa a reflexão a partir dessa leitura. Eu recomendo a todos que leiam esses textos com calma e que pensem a respeito disso tudo, porque vale a pena nós nos esforçarmos para aplicar isso em nossas vidas. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!